O gato rouba mais 15 casas. Quando roubos em massa ocorrem, assassinatos em massa vêm logo atrás. Este repórter não está dizendo que o ladrão seja um monstro desumano como o lobisomem. Mas bem que poderia ser. Professor, diria que está na hora de tolos entrarem em pânico? Diria que sim. Senhor...